Oi, mulher! Tudo bem? Com licença. Obrigada, Jarilene. Está bem assim como eu? Bem acompanhada hoje da Solange. Tudo bem, Solange? Oi, tudo bem, Jarilene. Há quanto tempo eu não te vejo. Há quanto tempo, mulher. Gente, essa criatura passou por uma reforma. Uma harmonização facial que transformou essa mulher à cara da Anitta. Está muito bonita. Meus parabéns. Obrigada, Jarilene, por seu carinho. Solange, quando você resolveu fazer a harmonização facial, com licença obrigada? Por que já estava num momento, porquê, porquê, porque, já estava criando as rugas, né? Puga? As rugas. As rugas... Você estava se sentindo caída? Isso, sentindo ca-ca-ca-caída. A papada. Também, papapapa-papapa-pa-papapa-papada, bigote xixi-chinês. Eu estou horrorizada. Então são quatro horas? Quatro horas. Você precisou de quantos litros de balde de aço dururônico? Foi 80. 80 litros? Foi 80, 80, 80. Então você está cheia mesmo do combustível da beleza, né? Estou cheia de cocô. Fez beijo também? Fiz, fiz lábios também. A primeira vez que você mostrou a sua nova cara, com licença obrigada, foi no fofocalizando, né? Foi. Focala analisando. Muitas mulheres têm feito a diminuição do grande lábio, do cachimbo aqui embaixo, a pepeca, do periquito. Você pretende também dar uma nova cara para a sua pepeca? Não, não precisa não. Porque mexe todas as coisas por dentro. É maspatria. Meu nome? É o que, mulher? É maspatria. Meu nome? Sei lá que porra você está falando, os catria, o que é? O que sim? Que porra é essa? Bariátrica? Sim. Bariátrica. Isso. Seu nariz tem chamado muita atenção porque está assim, um nariz mistura Gisele 20 com o nariz da Anitta. Qual foi o procedimento? Consenso? Ela só foi suspender. Anestesia e colocou, e colocou, e colocou, 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 colocou os ingredientes. Ah, tem os ingredientes para afilar o nariz. E o que ela fez para levantar as suas papadas no rumo de cima, que ficou tão bem? Ela colocou, colocou, como é, o objeto aqui dentro, o oestrogênio aqui dentro. Ela usa lá, né? Ainda está um pouquinho inchado, mas colocou para suspender queixo. Meu queixo era pequenininho de criança, né? Ela voltou também. Você quando abre a boca para bocejar, você peida? Não. Não tem nenhuma ligação com o seu anel de couro, assim, no sentido de puxar, esticar nada. Não. Existe um procedimento, às vezes aqui, que a pessoa aplica ácido urônico na testa, que às vezes chega a cagar a pessoa, sabia? É. Ela disse que não ia colocar não, porque é perigoso. Não é? Muito perigoso, porque pode cagar para a pessoa. Tem gente que faz, às vezes, assim, com um profissional que não é profissional, e tem muito que aparece na internet mentiroso, né? Como, 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 como tem, fez, 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 como tem, fez, 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 fez que, isso. Aí a pessoa aplica, o que que acontece? No outro dia a pessoa está assim, ó. Quando você pensa agora voltar à clínica daqui a quatro meses? É. Para fazer o que, mulher? Está tão bom. Tirar isso aqui, ó. Isso aí chama lá no sertão barbatana de tubarão. Isso. Barbatana de tubarão. Vai tirar isso aqui, ó. Porque, por exemplo, você tá no carro, na estrada, você bota o braço pra fora, isso aí faz assim, ó. É. Não faz esse barulho? Faz. Faz esse barulho. Na sobrancelha, você também deu uma mão de tinta? Eu fiz micro. O que é micro? Micro, como é o nome? Micro aqui na minha cara. Micro, micro. Micro. Fregimentação, criatura. Ô mulher da boca presa. Aconselhe as mulheres que estão em casa, às vezes, sentindo depressiva, né? Com a autoestima debaixo da chinela. Mulher tem que se cuidar, meus amores. Mulher tem que ser mais bonita, mais gostosa, se se cuidar. Se jogar no desprezo, não é dinheiro. Por que jogar no desprezo? Só cuidar de casa, de casa, esquecer de nós, não pode não. Com licença, obrigado. E você mulher que curtiu, deixa o seu like, se inscreva. Se inscreva, meu amor. Procura na internet como é que a pessoa ficar bonita. Se valorize mais. Se valorize. Tá bom? Um beijo para todo o Brasil. Um beijo para todas as mulheres do Brasil. Corta! Sim, mulher, agora que nós estamos fora do ar. Me conta, você quando foi obrar, sentiu uma pressão na cara assim? Não. Não? Não. O abrônio da gente tem uma ligação com todo o corpo, toda a cabeça. É. Quando você faz muita força, que você abre muito a prega rainha, chupa isso aqui, chama por aqui. E aí é perigoso soltar, desabar e voltar tudo. É só de lágrima. Tu caga de lado? Não. Tu caga de lado? Não, não é normal. Hoje é só de lágrima. Ah, de lágrima.